...professor Paulo Fernando Carneiro Zodrade e a diretora do acabamento de psicologia, professora Maria Elizabeth Viveiros Soares. ...representando a diretora do departamento de filosofia, professora Irmã Fernandes Franco. O patrônio da turma, professor Danilo Marcones de Souza Filho. ...representando o diretor do departamento de letras, professor Júlio César Paladão Diniz, a professora Inês Canhão de Mille. ...representando a diretora do departamento de educação, professora Isabela Alícias Paulo Conteiro-Beliz, o professor José Carmeiro Braz Carvalho. ... ... ... ... Representando o diretor do departamento de biologia, professor Padre Paulo César Bosca, do patrônio da turma, professor Padre Irmã Oliveira de Moraes. ... ... Senhoras e senhores, é um aplauso para a plateia que convidamos nos formamos em filosofia, letras, pedagogia, psicologia e teologia. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL